E pra começar, um paredão com mais de 50 metros de altura. E dessa vez eu vou encarar tirolesa. Você que acompanha o nosso programa assistiu que na semana passada eu encarei um grande desafio. Um rapel numa pedreira de 55 metros de altura. E hoje a altura continua, 55 metros, mas o desafio é outro, tirolesa. Vamos juntos? Thaís, na semana passada eu encarei o rapel e fiz direitinho, na Marilei não. Adorei, bom demais, fiquei até com gostinho de quero mais. E agora eu vou encarar tirolesa, dar mais medinho, frio na barriga, mais tranquila, né? A altura é a mesma, o comprimento do cabo é de 250 metros, nós usamos dois sistemas de freios, então o impacto na água também vai ser bem tranquilo. Não dá aquela sensação de queda livre, não? Só um pouquinho, você vai gostar. Tem certeza? Tenho certeza. Então vamos lá, sem medo. Quem vai me ajudar agora a encarar a tirolesa é o Nino, é isso? Isso, é o Nino. E muda muito para o rapel o equipamento? O equipamento basicamente é o mesmo, a cadeirinha, a diferença é que o rapel é corda, que é o cabo de aço, mas o resto do equipamento é a mesma coisa, tá? E dá mais ou menos quantos metros de distância? A altura dá 50 metros, agora a distância dá cerca de 250 metros. Uma velocidade mais ou menos? Velocidade não é muita não, porque ainda temos um paraquedinho aí que vai aliviar a sua velocidade, acho que 20, 30 quilômetros dá para descer bem tranquilo, tá? Daqui até lá, quantos segundos mais ou menos? Cerca de 20 a 25 segundos, dependendo do ventozinho que vai bater no paraquedas, do peso da pessoa, 20 a 25 segundos. Então é rápido, né? Rapidinho, mas é um rápido bem agradável. Chegando lá embaixo, como é que funciona? Tem um freio lá embaixo, no final do cabo de aço, e tem um rapaz que vai lhe tirar da água, tá bom? Certo, então vamos lá. Eu acabei de te prender, tá? Se quiser puxar aqui para sentir a segurança, tá presa, tá bem presa, tá? Espero, né? Não tem problema, não tem perigo, o pessoal acabou de descer aí, a filhinha do jovem ali desceu e é tudo tranquilo. Muito medo, hein? Água e maria, dá muito medo. Muito mais medo que o rapelo, nossa. Sério, tem que fazer o olhar lá para baixo. Eu aconselho o pessoal, quando vai sair aqui da tirolesa, primeiro olha a paisagem, se tiver com medo, olha para ali e simplesmente se joga, o resto quem faz é o equipamento. Ou então fecha o olho, né? Fecha o olho, pelo menos para a saída, mas depois não vai perder uma paisagem dessa, né? Ai, meu Deus do céu, olha onde eu fui parar. Tem como desistir? Desistência acontece, tem umas pessoas que quando eu olho, tem realmente medo de altura, eu desisto, mas eu não aconselho perder. A sensação realmente é muito boa. Tem uma boa sensação. Ai, meu Deus do céu. Música Rapaz, dá muito medo, muita adrenalina, demorei, pensei em desistir, mas não desisti não, depois de muito tempo, criei coragem e desci, vale muito a pena, a imagem, a visão lá de cima é maravilhosa, vai dar um friozinho na barriga, dá muito medo. E fica aí a dica para você aqui bem pertinho do Recife, bem perto da sua casa, curtir esse lugar maravilhoso com essa vista incrível, esportes radicais, criança também pode participar, viu? O telefone da Xtreme está aqui na sua tela, o site, para você se informar direitinho e escolher o seu esporte. Até a próxima, tchau! Música 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 Música